Nas trilhas do eucalipto, no pico de Itapeva, uhuuu, ó, certinho, espera, espera o Cristóbal um pouco de água aí, é aí que tá subindo, empurrando, viu, uhuuu Nas trilhas, uhuuu, que legal né, é gozado, não é todo lugar que faz Ó, é ali então Júlio, Júlio, é ali na frente a subida, não, aquela ali ó, aquela trilha lá em cima É, a gente tá na altura do túnel, ó o túnel ali, a entrada do túnel tá ali ó Não, a gente tá longe Aquela não é o pico agudo não, o pico agudo é aquele ali ó Olha lá, o túnel tá aqui em baixo, lá em cima, já é Santo Antônio, a entrada do túnel Não, não, o pico agudo é aquele ali ó, olha lá ó, ou é aquele lá, ou é aquele lá rapado lá em cima A gente tá alto em, é, eu acho que eu tava coberto, aquelas, aquelas torres não são dele não Ah, mas é moleza Uh, sobe de costa É logo ali A cachoeira era logo ali Agora ela é, ela é logo lá Logo ali Nossa Nossa Não, é desse mesmo Vai lá na tal bike É Sete e meia É É de noite eu acho que o pedal vinte e nove vai sair né É né É Eu não tenho a, é, o, o ato À noite eles não mandam muita relação Não Não É É É É não, mas eu não sei porque que não manda Eu acho que é porque é o outro pedal, eles não querem me estigar É 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